Tudo que você fala e o outro escuta, ele interpreta aquilo na mente dele sendo algo bom ou ruim. Se você fala coisas boas, se você é uma pessoa movida por coisas boas, provavelmente a sua fala vai retratar também o que você sente, a sua verdade. Ou se você tem alguns pensamentos que não são positivos no seu dia a dia, provavelmente o que vai sair da sua boca são reclamações, são coisas ruins também. E, além disso, estresse.